Olá gente, bem vindos aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre projetos de home office algumas pessoas não tem o espaço disponível para projetos de home office, então trabalha na mesa de jantar, na mesa de refeições, de jantar e outra tem um espaço disponível, então vou mostrar para vocês aqui dicas, se você trabalha em home office se você trabalha na mesa de jantar, vou mostrar para vocês dicas de como você pode aproveitar melhor o espaço, para você utilizar melhor o espaço e também vou mostrar uma proposta de projeto para o espaço de home office, ter um quarto, um lugar que você destinou para home office vou mostrar uma ideia de projeto, mesmo que você não tenha um ambiente grande, o mesmo ambiente ou o tamanho não seja o mesmo mas a ideia aqui é mostrar o que você pode estar aproveitando, é mostrar a proposta e dessa proposta o que você pode estar trazendo para a sua realidade então vou mostrar essas ideias, mostrar esses projetos e o que você pode estar aproveitando de cada um deles, ok? então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora aqui, esses cenários, caso você trabalhe na sua mesa de jantar, eu vou dar só algumas dicas, só para vocês poderem aproveitar melhor o espaço então a gente precisa carregar notebook, carregar material, então essas bandejas aqui, elas podem ajudar bastante vocês podem colocar tudo de vez, tudo que vocês precisam e carregar de uma só vez e assim manter a organização do seu espaço de trabalho, quando você precisar utilizar a mesa de jantar para trabalhar e deixar a mesa também disponível para quando ela for ser utilizada para refeições então esse manuseio fica mais fácil então essas bandejas são muito boas para isso você consegue deixar o ambiente organizado objetos, acessórios você pode estar usando essas caixas, você pode estar usando essas bandejas, você pode estar usando caixa o que te melhora atender o bom também é vocês criarem uma área de estocagem próxima mesa para vocês guardarem laptop, arquivo, livro e outros equipamentos, objetos que serão utilizados durante o trabalho então uma boa ideia que vocês podem estar fazendo nessa área de estocagem vocês podem estar utilizando esses cestinhos organizadores que eu vou mostrar para vocês olha, esses cestinhos, esses nichos organizadores, eles são uma boa opção então a sua mesa fica livre, como nesse caso aqui, a mesa fica livre aqui você pode até montar um espacinho de café que fica próximo a vocês os espaços, as organizações de materiais, de agenda, laptop vocês podem estar criando um espaço de estocagem nesse estilo aqui, nesses nichos organizadores tem de vários modelos, aí você pode estar verificando o modelo que mais atender, que mais te atenda um pendente também, que seria bom para você, que produz uma luz para poder ajudar para ser utilizada, aqui esse aqui é o da própria área de jantar mesmo foi desenhado para isso, mas vocês podem estar utilizando um pendente que vocês podem estar colocando na mesa, esses pendentes de mesa mesmo numa área de mesa para poder auxiliar caso vocês precisarem dessas luzes artificial outra coisa também boa, seria interessante, é uma cadeira de escritório isso seria muito, deixar mais confortável, se vocês tiverem, poder ter essa opção de trazer, ter próximo a vocês para poder utilizar também, ajuda a deixar mais confortável eu vou mostrar agora um projeto de home office, mas para espaço dentro de casa para vocês verificarem como vocês podem estar utilizando algumas ideias também olha pessoal, isso aqui é uma proposta de projeto de home office para duas pessoas não se apegue ao tamanho do ambiente, se você não tem o mesmo tamanho não se apegue a isso, se apegue aos detalhes, se apegue à utilização dos móveis o que você pode aproveitar, o que daqui pode servir para o seu ambiente então eu quero te passar, não por conta do tamanho ou não, mas a proposta do projeto mesmo o que o projeto traz e o que você pode, daqui pode aproveitar para o seu também para montar o seu projeto de home office que você deseja então primeiramente, antes de você montar um projeto de home office se você tiver um espaço disponível, que você queira montar dentro da sua casa verifique qual que é a sua necessidade, o que você precisa, o que você sente falta hoje que você não tem, o que você, o que que, qual que é primeiro, pensa na funcionalidade do projeto, né porque depois que você conseguir pensar na funcionalidade, na praticidade que o projeto vai te trazer, que a proposta de decoração vai te trazer você consegue pensar na estética dele então, né, para te atender, o que que você precisa você precisa de espaço de estocagem aqui nesse home office, a gente fez aqui uma mesa em L por quê? Porque a pessoa, são duas pessoas mas uma dela, além do trabalho, ela utiliza dois computadores e além do trabalho, ela ainda tem o estudo, a faculdade então aqui, é, foi montada uma mesa que atendesse as duas pessoas, né e também que atendesse a pessoa que faz, que estuda, né, que trabalha então essa parte aqui é para a pessoa que estuda então aqui já está o espaço de trabalho dela e já alinhada, próxima a ela já tem a mesa de estudo com pendente, né, livros aqui, caixa que ela precisar aqui tem uns armários, ó, para poder estocar dois armários aqui, aqui a impressora você pode estar estocando tudo que for necessário para a impressora, tinta, é, papel sulfite fica próximo a ela aqui também, ó, precisa emitir material, imprimir da faculdade, também já está próximo fica mais fácil para manusear o notebook para cá então aqui, é, um frigobar colocar um lugar de doce, coisas para você poder estar sempre perto aqui quando você estiver estudando, às vezes quer comer um docinho então essa é a proposta, né, de projeto aqui foi colocado um cuff, né, para um momento assim você está estudando, ou você está no meio de trabalho você quer parar um pouquinho, sentar um pouquinho ou até para você, né, sentar e relaxar um pouquinho para ajudar a pensar, se concentrar melhor, né tem um espaço assim, que você pode ficar um pouquinho mais tranquila então é legal também, você poder pensar sobre isso, né aqui foi colocado um, ao invés de colocar quadro a gente optou por colocar um, um quadro de fotos, né para memórias, lugares que a gente possa se às vezes você está trabalhando então assim, é sempre bom você ter um, um, um quer desfocar, né, porque aqui já é um ambiente de concentração né, já tem, é trabalho, é estudo então às vezes, né, dá uma, a gente precisa às vezes dar uma desfocada, né, dar uma relaxada, uma fugida na mente até para a gente poder voltar para o que a gente estava fazendo então assim, um quadro de foto, foto na mesa, um quadro de foto para você poder lembrar lugares que você foi lembrar de, de, é, é, te trazer boas lembranças, né que você pode colocar as fotos que te trazem boas lembranças então no lugar de colocar um quadro aqui ou de colocar as fotos na própria mesa a gente optou por colocar na parede, né deixa a mesa mais limpa, deixa o ambiente mais clínico menos informação, já que a gente colocou uma TV aqui tem as prateleiras, quadro de aviso então para não deixar a mesa com muita informação e deixar a visão mais carregada a gente optou por colocar o quadro de foto aqui e as memórias, né, fotos de viagem tudo que te traga boas lembranças aqui no momento que você quiser dar uma parada você pode olhar as fotos, lembrar de ter boas lembranças isso é muito bom, ajuda bastante também e, é, nesse projeto em específico a pessoa, ela pediu para que fizesse um espaço, né porque ela gosta muito de fazer a unha você pode fazer também se você puder aproveitar ou não o espaço que você tiver para um espaço para fazer algumas coisas, um hobby seu aqui o hobby da pessoa é fazer a unha ter um espaço para a unha então foi projetado esse espacinho, uma mesinha já que cabia, né para ela poder estar fazendo a unha poder estar fazendo o cuidado que ela gosta mas aí, isso aqui é só uma proposta uma ideia do que você pode estar fazendo também no seu então é isso, gente aqui não é bem assim a ideia aqui é mostrar a proposta do projeto de dicas, ideias do que você pode estar fazendo aqui a gente optou por colocar não colocar nichos, né mas colocar essas prateleiras com esses detalhes em metal rosé para trazer também leveza ao ambiente então assim, não só as prateleiras mas esses detalhes ajudam a dar uma certa elegância para o ambiente, ajudam na estética então a gente pensa na funcionalidade pensa em como pode atender o espaço e alinha a estética tem as caixas, né que a pessoa pode estar guardando objeto de estudo material coisas que ela precisa coloca caixa aqui para também deixar muitas coisas na mesa como o ambiente é alugado então muitas vezes a pessoa não quer investir em imóveis planejados, né então assim, a gente coloca uns gaveteiros que eles são removidos, né eles podem ser carregados para onde for e essas caixas aqui elas ajudam bastante também porque além de decorar elas podem organizar papéis, materiais, livros então ajuda muito, né quadro de aviso então aqui a TV e assim, o lugar por que que o ideal seria utilizar esse espaço aqui para colocar os computadores para não ficar de costas, né já que a porta aqui para não ficar de costas então aqui você fica numa posição de comando você vê quem entra você está de olho e vê quem entra não fica de costas totalmente para a porta isso também é muito bom na hora de pensar em fazer o seu projeto também verificar essa possibilidade, né se você tiver como montar o local de trabalho de lado para a porta eu acho que você não fica a gente não tem aquela sensação porque o problema é a sensação então você tem a sensação você consegue ver quem está entrando, né então também isso tem a prateleira tem mais as caixas organizadoras essas caixas são muito bonitas porque traz uma estética para o ambiente além de organizar então aqui a ideia foi mostrar mais a proposta do projeto mesmo aqui na mesa eu coloquei também uma luminária de mesa mais próximo para a leitura alguma coisa do tipo também pode ajudar bastante então é isso aqui eu quis trazer para vocês mais a proposta do projeto em si mesmo a ideia do projeto em si daqui o que você pode fazer para aproveitar para o seu ambiente também, né então assim se você quer montar um home office às vezes não sabe por onde começar então aqui são ideias que você pode trazer para o seu, né então pensa assim o que eu preciso hoje o que eu preciso para você poder iniciar o que eu preciso por onde eu posso começar o que eu preciso fazer então pensa primeiro nisso pensa primeiro na funcionalidade, né eu preciso de um home office então assim o que eu sinto falta hoje é de espaço é de uma mesa maior porque eu vou estudar além de trabalhar eu preciso estudar além de trabalhar eu preciso da mesa porque eu preciso desenhar então pensa primeiro qual que é a sua necessidade a partir daí você monta o seu espaço essas foram as dicas de hoje e até o próximo vídeo june eu sou